E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo, na verdade, é pra responder uma pergunta que muita gente tem me feito ultimamente, que é como foi a nossa viagem aqui da Play TV até o Japão? Muita gente que acompanha a programação da Play TV e acompanha o Mok sabe muito bem que a gente foi até o Japão pra acompanhar lá a Tokyo Game Show, esse mega evento de videogames que acontece na terra do Sol Nascente. Mas é claro que já que estávamos no Japão, a gente aproveitou a viagem pra documentar, gravar algumas coisas diferentes, inusitadas, que a gente só encontra lá do outro lado do mundo. Play TV no Japão! Nosso destino, a terra do Sol Nascente. Nossa missão é encontrar e descobrir o que há de mais curioso do outro lado do mundo. Vamos começar falando então do Ganda, mas o que é o Ganda? Algo muito legal que a gente conferiu por lá. O Ganda, em primeiro lugar, é um anime que fez muito sucesso, continua fazendo muito sucesso no Japão e ele revolucionou o jeito com que os caras faziam anime de robô. Fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles resolveram fazer uma estátua gigante. Não é uma estátua comum qualquer, não. Ela foi inaugurada faz dois anos, lá no Japão, na cidade de Tóquio, mas depois ela deu uma viajada pelo país e agora voltou definitivamente pra cidade de Tóquio. Ela fica em frente a um shopping center. E é sensacional, porque ela tem 18 metros de altura, ela pesa 35 toneladas e não é uma estátua que fica lá, estática, de jeito nenhum. De momentos de tempos em tempos, os caras colocam essa estátua pra funcionar, esse Ganda pra funcionar e é realmente sensacional. Afinal, ele tem luzes, fumaça, mexe a cabeça e muito mais. Além disso, é claro, ali logo embaixo do Ganda, da estátua, tem uma barraquinha pra galera conseguir comprar, alguns brinquedos, mas o mais especial mesmo fica dentro desse shopping, que é o Museu do Ganda, com tudo que tem direito, todos os personagens, todos os tipos diferentes de Ganda, você vai encontrar por lá, inclusive vários action figures e muito mais. Outra coisa muito legal que a gente vai encontrar no Japão, os montes e em tudo quanto é lugar onde você vai, você vai encontrar fliperamas, e a gente gosta bastante de fliperamas, certo? Mas é claro que lá o fliperama é um pouquinho diferente do que a gente encontra aqui no Brasil, pelo menos não é em todo lugar que a gente vê um fliperama cheio de máquinas diferentes, de todos os tipos, desde jogos musicais até jogos de corrida, que você só vai encontrar por lá, mas também dentro desses fliperamas, é mania dos caras colocarem aquelas máquinas de UFOs Catcher, que nada mais é do que aquelas máquinas conhecidas aqui no Brasil como máquina de pegar bichinho, que geralmente tem bichinho de pelúcia, né? Lá no Japão também tem as máquinas de pegar bichinho de pelúcia, é claro, mas lá você vai encontrar UFOs Catchers, esse tipo de máquina, pra pegar tudo com o teu objeto diferente, desde alimento até realmente bonecos, action figures e muito mais, muito mais, muito além do que simplesmente pelúcias que a gente acaba encontrando aqui no Brasil. Vamos falar agora de alguns lugares que você tem que visitar lá no Japão, caso você vá pra Tóquio, por exemplo. Se você gosta de action figures, se você gosta de estátuas, você tem que ir até o bairro de Akihabara, mas em Akihabara tem uma loja específica, que é a loja da Kotobukiya, essa empresa que é famosa no mundo inteiro, principalmente pelas suas estátuas, uma linha bichojo que faz tanto sucesso. Tem uma loja gigante dos caras lá no Japão, na cidade de Tóquio, a gente visitou, são várias estátuas diferentes, action figures dos mais variados que você vai encontrar por lá, e a gente ainda teve a chance de ir até a fábrica dos caras, onde a gente pôde conferir a linha de produção, os caras trabalhando lá, os escultores, trabalhando com a mão mesmo ali, fazendo as esculturas, mas também trabalhando com o computador, uma coisa mais tecnológica, bem interessante essa visita, e a Kotobukiya. Então fique ligado no MOC, e muito em breve a gente vai te mostrar um programa especial, só para falar como foi essa visita a Kotobukiya. E por falar em lojas legais que existem lá no Japão, uma outra loja que a gente também visitou é a Mandaraque. Pois é, o nome pode até parecer um pouco estranho, mas é uma loja que é bem famosa por lá, muita gente conhece aqui no Brasil, e a especialidade dessa loja é vender produtos usados, mas você vai encontrar de tudo que você possa imaginar, desde jogos de videogame, desde mangás, até action figures, até estátuas, brinquedos, muita coisa legal você vai encontrar nessa loja, e muitos produtos são realmente raros, tem coisa lá que realmente está intacta, em perfeito estado, você vai encontrar na Mandaraque, são vários corredores, muitas vezes bem apertados, mas cheios de produtos, cheios de prateleiras com os mais diversos produtos. Fica mais uma dica para você, então, se for ao Japão, já sabe, Mandaraque é o nome da loja. Se você gosta de videogame e você vai ao Japão, então você tem que anotar esse nome, Super Potento, pois é uma loja, uma rede de lojas, que existe lá no Japão, e ela é especializada só em videogame. E não é simplesmente videogame que você encontra em qualquer lugar, não. O legal dessa loja é que ela vende vários produtos antigos, usados ou não, muitas vezes em estado de novo, na caixa em perfeito estado, pois é, desde Atari da vida, você vai encontrar todas as gerações de consoles, você vai encontrar por lá, até os mais raros, você vai encontrar alguns em um estado um pouquinho pior, mas outros praticamente novos, pois é, o preço varia, depende do estado lá do console que você for comprar, por exemplo. Mas tem cartuchos de videogame de todos os tipos que você possa imaginar, você vai encontrar por lá itens raríssimos, e tem também todos os outros produtos que são ligados ao mundo dos videogames, tem pelúcia, caneca e tudo mais, você encontra na Super Potato. E eu deixei para o final para falar sobre o Pokémon Center, são lojas espalhadas pelo Japão, mas a gente visitou uma que fica em Tóquio, sensacional, né? Para quem gosta de Pokémon, realmente é um lugar imperdível, você vai encontrar tudo o que você possa imaginar de produtos relacionados ao mundo de Pokémon, desde os Pokémons, na versão pelúcia, né? Mas é claro que você vai encontrar chaveiro, caneta, copo, lancheira, você vai encontrar até alimentos como bolachas em forma de Pikachu, por exemplo, tem cobertor, tem camiseta, tudo isso você vai encontrar nessa loja, ela é até bem grande, assim, claro, né? Com todo tipo de público lá dentro, a gente encontrou desde crianças, adultos, muito bacana, fica a dica de mais um lugar, Pokémon Center. Então, esse foi um resumo, basicamente de algumas coisas só, a gente viu muita coisa mesmo, foi um resumo de somente algumas coisas que a gente conferiu no Japão, se você quiser conferir ainda mais, só ficar ligado no Mock, muito em breve tem programas especiais para vocês, então não percam! Música 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 Música